Aqui na panorâmica das pirâmides, tem o parque dos camelos, são os camelos para que turistas pague 10, 15 dólares e dê uma voltinha para tirar uma foto, e assim alimenta esta indústria terrível dos animais disponíveis para turistas, eu sou totalmente contra o tour dos animais, os animais sofrem, eu sei como eles são tratados, não gosto disso, então quando você vem a um país e faz um passeio a lombo de animais, você está colaborando com isso, maus tratos a animais, aqui também tem cavalos, e os cavalos são tratados pior ainda, hoje eu gritei com um cara que estava chicoteando um cavalo, gritei com outro que puxou tanto a rédea, o cavalo parar de imediato, que quase quebrou o queixo do cavalo, os cavalos usam um ferro, não sei como é que chama, dentro da boca, um ferro em U, que vai até o final da língua dele, quando você for a um país que tem animais destinados a você turista, recuse, não faça isto, é apenas a minha sugestão, não tem força de obrigação nem para quem viaja comigo, para quem viaja comigo, pode subir a camelos, eu apenas não aprecio muito esta atitude não, ok, como se diz, fica a dica. O que é isso, é isso, é isso, é isso. Obrigado.